Então, se você estivesse perto da mesma cidade, o que você faria diferente para essa pessoa ver a sua mudança? Como virar a mesa mesmo que ele ou ela esteja morando longe, viva longe de você, sem contato e assim por diante? Quem é que acredita que estar longe dessa forma é uma característica impeditiva? 400 quilômetros, mil quilômetros, outro país. Você acredita verdadeiramente que não tem o que fazer ou que isso pode prejudicar muito? A distância pode prejudicar muito, sim ou não? Agora, eu te pergunto, por que a distância é tão difícil? O grande lance é que assim, ó, ah, Luciano, se eu não estou perto, se tem essa distância, ele ou ela não vai ver a minha mudança. Esse pensamento de ver a mudança, tá? De não conseguir ver a mudança, isso é uma ilusão. Eu sei que naturalmente você vai evoluir para que vocês possam, em um determinado momento, ter sim uma conexão física ou uma conexão maior. Mas o ver a evolução, saber da evolução, não depende de você estar perto. O perigo é que quando a pessoa acredita que estar longe, a pessoa não vai dar brecha ou não vai ter a oportunidade de ver a mudança, eu te digo, se você estivesse perto, o que de diferente você faria hoje por estar longe? Luciano, para mim é difícil porque ela está longe. Como é que ela vai ver a minha mudança? Essa é clássica, é uma pergunta muito comum. Então, se você estivesse perto, na mesma cidade, o que você faria diferente para essa pessoa ver a sua mudança? O discurso de dizer, é difícil porque ele está longe ou ela está longe, é somente uma desculpa para justificar que você não está evoluindo. Porque se eu dissesse para você, beleza, a pessoa mudou para a sua cidade, o que você fez? O que você faria de diferente? Mas como que ele vai ver a minha mudança? Entenda uma coisa, a mudança vai ser percebida quando você quebrar o silêncio, quando você quebrar a distância emocional e não física. Isso é uma crença de vocês, porque o problema não é a distância física. O problema é como religar as questões emocionais. Quando você diz que o seu problema é a distância, você, na verdade, está justificando e se confortando que o seu caso não tem jeito, que não há nada que você possa fazer. Então, para mim, não vai dar certo. Aí você faz o quê? Nada! E aí você justifica porque a pessoa está longe. Mas isso é uma grande desculpa! Sim! Se você não fizer nada, absolutamente nada, a distância vai fazer a pessoa esquecer? Não, não é a distância. A pessoa pode morar do seu lado. Se você não fizer nada, ela vai te esquecer da mesma forma. O não fazer nada é que cria o problema do esquecimento e da superação. O não saber agir estrategicamente é o que vai quebrar o processo, vai quebrar as suas chances e vai destruir as suas possibilidades. Se ele foge e usa a distância para poder usar essa fuga, entenda, a distância é só uma desculpa. Ele não está pronto e fazer essa tentar conversar está afastando ele. Quando nós nos pegamos nos obstáculos externos, vocês estão justificando inconscientemente que não há nada que você possa fazer. Ah, eu não posso fazer nada. Então, cara, se você acredita verdadeiramente nisso, que você não pode fazer nada, game over. Mas não é game over porque não existe chance. Game over porque você travou as rodas. Porque você parou. Você acabou com as suas chances. Entenda, o processo da reconquista, o processo de você salvar sua família, salvar o seu casamento, requer estratégia, requer desenvolvimento. Então, mesmo sobre distância, mesmo estando afastado, mesmo a pessoa fria, é somente uma condição que você vai ter que aprender a mudar o processo. A reaproximação, ela está ligada ao sexto estágio, quinto ou sexto estágio de uma reconstrução de um casamento, de uma família. Quinto ou sexto estágio. Aí eu pergunto, você passou pelo primeiro? A indignação? Você disparou a autorresponsabilidade? Você curou suas feridas? Você conseguiu verdadeiramente despertar e ter um novo olhar para si? Você está gerando novos resultados? Você mudou seu comportamento, seu emocional, para que você tenha uma vida? A sua vida está mais leve? A sua vida está diferente? Você está se sentindo bem já? Você está realmente diferenciado e não aliviado? Você está realmente desfrutando da vida? De uma forma que você consegue não se importar mais com o julgamento das pessoas? Com a crítica das pessoas? Você está realmente vendo uma nota bonita na sua vida? Você tem prazer de olhar para o seu espelho hoje e falar cara, tem uma admiração por você mesmo? Mas se você não está tendo uma grande admiração, sabe o seu valor, a sua vida está realmente diferenciada, você não é mais dependente dessa dor, não está querendo agir por causa da dor, por que raios você está preocupado em saber como se reaproxima de uma pessoa que está longe? Porque pra mim, vou falar assim, ela pode estar perto, ela pode estar longe, ela pode estar morando com você. Eu vou virar pra você e vou falar assim, não faça nada. Por que não faça nada nesse momento? Porque eu não quero que você faça essa pessoa voar cada vez mais longe. O nosso desapego, o entender e demonstrar que você não se importa mais, que você não precisa mais, isso é extremamente magnético. Então como é que eu faço a reaproximação? Você vai mandar uma mensagem pra testar o terreno, pra quebrar o silêncio. Uma mensagem leve, três, quatro linhas, bem estruturada, palavras legais, remetendo algo bacana do passado. Não é uma mensagem que se espera a resposta, não é uma mensagem nesse momento que tem uma pergunta, então você simplesmente vai tatear o terreno. Ah, legal. Aí faz a mensagem e a pessoa aparece. Ah, não, legal, tal, tal, só que acontece alguma coisa. E aí você vai lá, se enche de expectativa, teu emocional se roube novamente, você entrega o que não quer, o que não deveria, e a pessoa se afasta de você. Nós passamos meses, talvez anos, destruindo a nossa relação, perdendo a admiração dele ou dela por nós, e agora você quer resolver em duas semanas, em 15 dias, em 5 dias. Precisa construir isso novamente, pra que a volta seja sólida, verdadeira. E esse desenvolvimento, ele coloca todo um processo, exatamente, você criar uma fundação, aí você cria os pilares, quando você vem pra reconciliação e volta, você consegue sustentar. Caso contrário, você simplesmente vai construir um castelinho de areia na praia, primeiro o vento que der, tudo desmorona, e você volta pra estacar zero. Aí você vem pra cá e fala, Luciano, eu me aproximei e perdi de novo. O que mata o processo não é a distância. A distância pode ser um obstáculo, pode ser um dificultador, porque você vai ter que ter um outro ponto de estratégia. A pessoa tá em outro país. Eu falo, beleza, outro país. Então, como é que ela vai ver a minha mudança e tal? Cara, se você nem conseguiu quebrar o silêncio ainda, com propriedade, não conseguiu reativar um caminho de comunicação, que isso se faz pelo mundo digital hoje em dia, não importa se ele tá no Japão, nos Estados Unidos, se você nem consegue abrir esse primeiro caminho, não adianta você ficar olhando pro outro lado, querendo saber como se reaproxima.